Os donos do Galaxy S22 Plus são mais felizes do que os donos do Galaxy S22 Ultra. E com essa bomba eu começo o vídeo de hoje. Meus queridos, vocês que me acompanham sabem que eu tenho aqui o Galaxy S22 Plus e tenho o Galaxy S22 Ultra. Já tenho review aqui no canal dos dois aparelhos e vários e vários vídeos onde eu falo a minha experiência real, a minha experiência de uso com esses dois dispositivos da Samsung. E a bomba da vez é essa, né? Os donos do Galaxy S22 Plus são mais felizes do que os donos do Galaxy S22 Ultra. Concorda comigo sim ou não? Diz aí pra mim já nos comentários se você concorda isso, essa afirmação que eu estou fazendo agora. E no vídeo eu vou explicar os motivos que eu elenco que quem tem o Galaxy S22 Plus é mais feliz do que quem tem o Galaxy S22 Ultra. Feliz no sentido do que? De mais satisfeito com o aparelho porque a experiência é diferenciada e eu vou explicar agora porquê. Thales, só não entendi nada. Você quis dizer que o Galaxy S22 Plus é melhor do que o Ultra? Não, não é isso. Mas, entretanto, todavia, porém, o Galaxy S22 Plus oferece uma experiência de uso que eu considero melhor, mais equilibrada. Traz aquela coisa em que o usuário que tem vai gostar muito de tudo que esse aparelho oferece. E é onde entra aquela coisa. Por que o iPhone faz tanto sucesso mesmo não sendo melhor em tudo? Por que, meu Deus? Simples. Tudo que o iPhone faz, ele faz muito bem feito. Tudo que o iPhone tem é muito bom. Não tem aquela coisa que você diga, ah, o iPhone é horrível em bateria. Ah, o iPhone esquenta demais e isso tá me atrapalhando. Não, os modelos atuais não tem isso. E o Galaxy S22 Plus é esse aparelho da Samsung. O aparelho em que tudo que ele faz, ele vai muito bem. Ao contrário do Galaxy S22 Ultra, que tem realmente ultra. Ultra zoom. Tem uma câmera diferenciada pra você ter zoom. Tem os recursos diferenciados, onde você tem a S Pen com as suas funcionalidades únicas. Então, de fato, você tem muito mais recursos. Você tem muito mais possibilidades com o Galaxy S22 Ultra. Não há o que negar, não há muito segredo em relação a isso. Entretanto, eu posso afirmar que quem tem o Galaxy S22 Plus, rarissimamente vai reclamar de alguma coisa desse aparelho. Porque ele vai muito bem em tudo. A tela dele é excepcional, dispensa comentários. Não é a ultra aqui, que tem curvas. Que muita gente também não gosta da tela curva. Tem aquela resolução incrível, quad HD. Aqui é Full HD, mas é excepcional. No S22 Plus, você realmente não vai ter esse zoom ultra aqui. Mas você vai ter uma câmera que vai se agradar bastante. Seja ela câmera de zoom, seja ela câmera principal ou câmera ultra wide. Ficou faltando macro, né Samsung? Bota o modo aí na próxima família do Galaxy S23 Plus. E mais, câmera de selfie. Não tem a mais detalhada de 40 megapixels do ultra. Mas tem uma excepcional câmera de selfie que não vai deixar ninguém na mão. Ninguém satisfeito. E mais, não vai deixar ninguém satisfeito em relação a aquecimento. No meu dia a dia, o ultra aquece mais do que o Plus. Então, no ultra chega a incomodar. Às vezes no Plus, ele fica morninho, mas nada de absurdo. Outro ponto em que eu falo aqui na minha experiência de uso, na minha experiência real com esses dois aparelhos, está relacionado a um dos pontos mais polêmicos do S22 Ultra, que é a bateria. Talisson, mas como assim? A bateria do S22 Plus tem menor capacidade. Do S22 Ultra tem mais capacidade. Mas na prática, o Plus te oferece uma autonomia muito mais sólida, muito mais confortável para você ficar um dia longe da tomada. E na prática, eu pude perceber isso. Enquanto eu peno, 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 peno. Então, assim, dá muito trabalho para fazer aqui 6 horas de tempo de tela ligada. Mas geralmente no meu dia a dia fica aí 5, 5 e pouquinho de tempo de tela ligada. No Ultra, o Plus é mamão com açúcar você chegar a 7 horas de tempo de tela ligada ou mais. Então, de fato, por isso que eu falei que os donos, quem é dono do S22 Plus fica mais satisfeito do que quem é dono do Galaxy S22 Ultra. Sem contar aqui uma baita economia, né? Quem compra o S22 Plus vai economizar aí R$ 1.500, R$ 2.000, dependendo das condições aí das promoções. Às vezes menos, né? Às vezes R$ 1.000 separam esses dois. Às vezes pode chegar até R$ 2.000 ou mais. Então, você, por exemplo, com o Galaxy S22 Plus, fica top, super satisfeito. Leva um Galaxy Watch e ainda pode sobrar uma boa grana aí para você fazer outras coisas. Então, de fato, a minha experiência de uso com os dois aparelhos, posso dizer sem dúvidas. O Galaxy S22 Plus, tudo que ele faz, ele faz muito bem. E eu fiquei satisfeitíssimo com esse aparelho. O Galaxy S22 Ultra, ele faz coisas incríveis, excepcionais, mas decepciona em algumas coisas e pode irritar os usuários. Então, de fato, quem tem esse aparelho fica super satisfeito, não tem do que reclamar. E quem tem esse daqui pode sair decepcionado. E aí, diga para mim se você tem um Ultra. O que é que você gostou absolutamente de tudo dele e acha ele incrível ou não? Talisson, eu gostei disso, daquilo, mas realmente alguns pontos são realmente irritantes. Talisson, eu tenho o S22 Plus. Mas, ó, gostei de tudo, aprovado, não troco por nada nessa vida. Ou então, tem um S22 Plus e ele não me agradou em alguns pontos. Comenta aí para mim, que aí você teria o Plus ou o Ultra? É muito importante você deixar o seu comentário aqui no canal. Eu sou o Thales Fonteixeira, Deus abençoe sua vida. Se você não meter o dedão no like, ó. Se deixar esse vídeo sem deixar o like, não vai para o céu, tá? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.